Olá, meu nome é Priscila, eu sou professora de circo da Picadeira Solidário, eu dou aulas nas bibliotecas Jair Honório Domingos e Salomão Cruz, em Barueri, e nós estamos aqui através do canal entregando para vocês algumas aulas online para que vocês possam se exercitar em casa, para que nesse tão esperado retorno nosso todos estejam muito bem preparados fisicamente para isso. Então, continua acompanhando as aulas do canal, continua realizando essas aulas que eu tenho certeza que você vai voltar muito melhor e muito mais preparado. Na aula de hoje, a gente vai fazer um pouquinho de fortalecimento de abdômen com exercícios que são de infra, nessa parte aqui de baixo do abdômen, exercício superior aqui em cima e exercício de lateral. Não necessariamente você precisa fazer todos juntos no teu treino, mas é importante você saber que existem esses exercícios e onde eles trabalham. Então, muitas vezes, durante a tentativa de execução de algum truque, no tecido, na lira, no trapézio, na faixa, enfim, nos falta força, mesmo quando a gente já fez muito abdominal, mas talvez a força de abdominal que nos falta seja localizada. Alguns truques de tecido, de lira, enfim, dos equipamentos aéreos que eu disse, eles usam um pouquinho de lateral, ou eles usam infra, usam alguma parte específica. E se a gente não tiver fortalecido exatamente essa área, a gente não consegue executar, mesmo tendo o abdômen forte. Eu vou te ensinar hoje três exercícios, um pra infra, um pra superior e um pras laterais, tá bom? Como de prática, sempre digo, prepare o seu corpo antes da prática da atividade física aqui das nossas aulas. Ah, mas eu preciso preparar o meu corpo antes de fazer um abdominal? Sim, precisa. Uma vez que você faz um abdominal e seu corpo fica todo rígido, todo contraído, você pode se machucar. Pode não ser uma lesão grave, nem nada do tipo, mas você acaba se machucando, fica com dor, fica ali, passa aquela semana toda dolorida e não consegue treinar nas outras aulas. Então, não é legal, né? A gente acaba perdendo ao invés de ganhar. Então, se você já tem uma sequência de aquecimento, preparo do teu corpo, que você já sabe fazer, faz isso antes de executar os abdominais. Se você tem dúvida de como aquecer o teu corpo, aqui no canal a gente tem, puxa, todo um aulho lá atrás, nas primeiras aulas que a gente publicou aqui no canal, e nós temos lá aulas de aquecimento e alongamento antes de atividades físicas. Então, você faz toda aquela sequência e aí você vem fazer os abdominais, tá bom? Se você já tá preparado, bora lá! Vou fazer um pouquinho aqui na diagonal e vou explicando o número. Esse primeiro que a gente vai fazer, ele trabalha o infra, essa parte aqui de baixo, muito usado pra fazer esquadro, tá? Então, deito a mão, se possível, vai colocar no chão. Se tiver muito, muito difícil, você vai colocar a mão aqui embaixo do padrinho, tá bom? Mas, se possível, deixa a mão aqui no chão, do ladinho. Ponta de pé e você vai levantar essa perna com o joelho esticado até um ângulo de 90 graus e vai descer sem tocar o calcanhar no chão e sobe de novo. Vai repetir isso aqui duas séries de 10 repetições, tá? Não toca o pé no chão, sobe de novo. Muito importante, a gente não pode tirar quadril do chão nesse exercício, tá? Vai ter um exercício que tira, esse não pode tirar. Então, isso aqui, não. Deixa o quadril no chão, só desce, sobe 90, desce, sobe 90 e assim por diante. Duas séries de 10 repetições. Nesse exercício, você tá trabalhando a força índica aqui embaixo, tá bom? E agora, no próximo, a gente vai trabalhar essa força superior aqui do abdômen, a parte de cima. E agora sim, a gente tira o quadril do chão. Então, para o segundo exercício, nós podemos cruzar aqui a perna pra ficar mais confortável, só não pode abrir o joelho. Cruzou aqui a perna, ficou confortável. A mão vai no chão e agora sim, a gente trabalha a elevação, que vai sentir a força aqui em cima. Então, mantenho aqui e aí eu vou chutar meu corpo todo lá pra cima e volto. Pra cima e volto. A mão ajuda em empurrar no chão, tá? Pra cima e volto. De cima e volto. Vocês vão sentir que a força é bem diferente. O primeiro, fizemos força aqui. O segundo, a gente sente a força um pouquinho aqui em cima, tá bom? Cuidado pra não confundir um com o outro e tirar o quadril do chão quando não deve. Primeiro, não tira o quadril do chão. Segundo, tira o quadril do chão, ok? E agora vamos para o lateral. Lateral. Colocou os pés no chão juntinhos aqui, joelhos dobrados. Vou deitar. Os braços aqui, eles podem ser ou pra cima ou pra baixo, ou é livre, tá? O importante é a elevação. A gente vai subir com o tronco rotacionado pra lateral. Então, levantei, o meu tronco vai virar de lado e eu vou esticar os meus braços. O meu cotovelo vai tocar aqui no meu joelho. Não é pra agarrar aqui o joelho, tá? É pra tocar aqui. E o tronco é de lado, não é? O tronco pra frente e o braço assim de lado. Porque aqui não estou trabalhando o que eu queria. O tronco vem de lado. E a gente vai alternar pra um lado e pro outro. Então, torço, volte, torce, volta, torce, volta, torce, volta, torce, ok? E é assim que a gente consegue trabalhar essa força de abdômen lateral. A quantidade de repetições é a mesma. Duas séries de dez repetições e você vai alternar. Gira pra direita, gira pra esquerda e vai alternando, ok? Levando a mão direita na frente, levando a mão esquerda na frente. Sempre tocando cotovelo no joelho, cotovelo no joelho. E subindo bem retinho o tronco, tá bom? Assim você trabalhou infra, superior e lateral. É isso aí. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.